Pai querido, realmente nós precisamos nos render a Teus pés e o que eu peço ao Senhor é que a mensagem de hoje possa nos mostrar claramente quem nós somos e claramente a dependência que nós devemos ter do Senhor, que isso possa ficar claro não só em nossas mentes, mas que Teu Espírito possa nos convencer e que a gente possa se arrepender de atitudes que não te glorifiquem nesse sentido Pai, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente falou sobre Tiago capítulo 4, versículo 1 a 12, a gente falou sobre o orgulho, nós falamos sobre o orgulho especialmente em relação aos relacionamentos, aos nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor, mas o que a gente viu, a gente vai já ver mais detalhes, mas a gente viu a questão da busca do prazer, busca de agradar a si mesmo, que é a definição de orgulho, hoje a gente vai ver o orgulho de uma outra faceta, mas antes disso eu queria que a gente lembrasse o seguinte, nós estamos em 2021, estamos começando mais um ano, vocês lembram como é que foi o início de 2020? Vocês lembram como é que foi o final de 2019? Você lembra o que você, quem é que reclamou de 2019? Teve alguém que diz assim, que 2020 seja, olha aí, seja melhor que 2019? E quando você olha para trás agora, dava para reclamar de 2019? Dava para reclamar? Pois é gente, vocês sabiam que era para ter Olimpíada em 2020? Vocês sabiam que deixou de ter a Olimpíada, que eu me lembre e olhe lá na Segunda Guerra Mundial? Vocês sabiam que estava tudo planejado? Vocês sabiam que nós tínhamos planejado aqui na nossa igreja uma conferência de aconselhamento, que já tinha sido realizada por quatro anos? Negócios na cidade, no país, no mundo, foram planejados serem abertos, ampliados? Indústrias? Indústrias deixaram de concretizar seus planos de investimento? Enfim, quais foram os seus planos em 2020? O que aconteceu? Você teve algum domínio, algum controle sobre os acontecimentos? Eu não tive. Mas eu não sei se em algum momento do ano passado você parou assim, e se você se planejou bem, você olhou assim, o que é que adianta eu ter uma reserva se eu não tenho onde comprar? O que é que adianta eu ter como comprar se não tem o que comprar? Sabe? A gente acha que tem o controle da situação, a gente faz os planos, a gente tem a certeza que eles serão realizados, mas o que nós vamos ver hoje, é que a gente precisa ter a certeza que tem um Deus, que realiza e dá resposta aos nossos planos. A gente precisa tomar cuidado, para não achar que nós somos senhores, que nós temos controle de tudo. Agora voltando a mensagem da semana passada, nós vimos a semana passada em Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 12, Primeiramente, nós vimos que as guerras e contendas, a frustração de muitos, não, preste atenção, não tem origem no seu conge, não tem origem no seu vizinho, não tem origem naquele cidadão do trânsito, e muito menos no seu irmão. As guerras e contendas, elas na verdade, elas nascem dos desejos do nosso coração. Por mais que você queira culpar alguém, nós precisamos assumir o nosso pecado. Nós vimos também, tem um slide desse aí, viu, Marquinhos, pode seguir, né, o terceiro, se eu não me engano. Isso. Nós vimos também, que Deus, por conta disso, resiste às pessoas que são orgulhosas, resiste às pessoas que vivem para si, que pedem coisas para seu próprio prazer. Mas nós vimos que, do jeito que Deus resiste aos orgulhosos, Ele concede graça aos humildes. Mas para isso, Ele pede que a gente se submeta a Ele. E nós vimos que a submissão, ela acontece com algumas atitudes, que a gente vai fazer todas ao mesmo tempo, não é uma depois da outra, mas é ao mesmo tempo a gente vai fazendo. E essas atitudes, elas começam com resistir ao diabo, com se aproximar de Deus. Lembre, que ao resistir ao diabo, o que é que acontece com ele? Ele? Ixi, eu acho que, realmente eu estava quase só a semana passada, vocês não estavam, não devem ter visto, né? Então, se a gente resistir ao diabo, o que é que ele faz? Ah, glória a Deus. Porque na verdade, eu sei que tem muita gente falando que tem que fazer muitas coisas com o diabo, mas a Bíblia diz que você resistir. E aí, continuando, ele diz assim, aproxime-se de Deus, que Deus vai fazer o quê? Aproximar de nós. Limpem as suas atitudes externas. você de ânimo dobre, que eu não voltei a explicar, mas vale a pena ressaltar, que é uma pessoa de ânimo dobre, é alguém cuja fé vacila. Ele diz que serve ao Senhor, que confia no Senhor, mas a palavra de Deus, ainda não é uma verdade completa em sua vida. Então, quando ele está chateado com alguém, e ele lê a palavra, diz assim, olha, vá até ele, reconcilie-se com ele, olha, deixe Deus julgar vocês. Não pague o mal com o bem. Aliás, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, não faça isso. Pague o mal com o bem. Coloque brasas vivas, na cabeça do teu inimigo. Abençoe os que te amaldiçoam. Mas olha para essas palavras, e não tem fé, porque ainda busca a glória de si mesmo. E para essas pessoas, o Tiago orienta, você vai mudar as suas atitudes, e você vai mudar o que você pensa. Você vai se entristecer com o pecado, de tal forma, que você não vai querer mais cometê-lo, mas aquela tristeza vai te levar, a buscar a santificação. e a submissão ao Senhor, ela é um ato de humilhação diante de Deus, que você vai também fazer, reconhecendo que você não é nada diante de Deus. pensando sobre isso, Tiago fala de algumas atitudes, que tem a ver com esse mundanismo, que tem a ver com essa busca de ser agradado, dessa autoafirmação, de você achar que você é o cara. E o primeiro ponto que ele faz isso, é quando, versículos 11 e 12, quando ele coloca, olha, quem é você? Quem é você que se acha? Quem é você? Para usar a tua justiça, para julgar o servo alheio, para falar mal do teu irmão. Primeiro pecado que Tiago falou, depois que ele coloca, o orgulho nosso é exposto, foi a maledicência. Nós vimos isso a semana passada também. E hoje nos versículos 13 a 17, nós vamos ver um pouquinho, da arrogância. A arrogância. Arrogância que a gente vai já ver a definição, que atribuía a si próprio, um direito ou um poder. Você diz, eu tenho. Você diz, eu posso. Você diz, eu sou o cara. E a primeira pergunta que eu quero que vocês guardem na mente de vocês é, ao fazer seus planos, onde você deve colocar a sua confiança? Ou se você quiser melhorar, quando você tem feito os seus planos? Aonde você coloca a sua confiança? Então a gente vai ler inicialmente os versículos 13 a 15. Todos são em Tiago, eu creio, já. Que diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tem alguns pontos que a gente precisa descartar logo. Primeiro, Tiago não está condenando o planejamento. Se você já conhece a Bíblia bem, você vai perceber que a Bíblia, ela demonstra o planejamento que Deus faz de todas as coisas. A Bíblia, ela recomenda você planejar. Lá em Provérbios, ela diz que quem planeja alcança fartura, mas o precipitado termina na miséria. Quando você fala de cipulado, os evangelhos colocam que quem é aquele que vai construir uma casa e antes não senta e planeja. Então, planejar não é errado, ao contrário, é recomendado na Bíblia. Mas, do jeito que tem pessoas que sofrem por não planejar, tem pessoas que sofrem por planejar demais. E essas planejam tantos detalhes em sua vida que tentam ter o controle de todas as situações. e Tiago está alertando exatamente para esse ponto. Ele está falando a pessoas que mexem com negócios porque você olha o texto, ouçam agora vocês que dizem hoje, amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então, ele está falando especialmente para essas pessoas que são negociantes. Mas você não vai ver no texto ele criticando nem o planejamento e nem fazer negócios por dinheiro. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, não diz para você, negociante, negociar as coisas e não ganhar dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Jó era um homem muito rico e não foi a família dele, não foram os filhos, não foram os amigos que disseram que elogiaram ele. Mas o próprio Deus elogiou ele por ele ser um homem íntegro. O fato dele ser rico não quer dizer que ele não era íntegro. Agora, o amor ao dinheiro é um problema que o pastor Dário vai tratar um pouquinho na próxima semana. Como é que as riquezas elas podem tomar de conta do ser humano. mas a questão é onde estava a confiança desses homens de negócios? Afinal de contas, qual era o ponto? Qual a crítica de Tiago? Então, Tiago, ele critica a arrogância dessas pessoas, mas por que eles eram arrogantes? Por que afinal de contas eles eram arrogantes? Bom, a primeira coisa que a gente vê é a seguinte, hoje amanhã, no versículo 13, que seria o primeiro ponto que nós vamos ver, é justamente reconhecendo a nossa limitação e nos submetendo a Deus. Que é o que Tiago vai mostrar nesses primeiros 13, ou nos próximos 13 versículos. E a primeira coisa que a gente tem que entender é reconhecer a nossa limitação. Tiago quer mostrar para aqueles homens e para nós também o quanto nós somos limitados. O problema daqueles homens ali não era a questão deles fazerem negócios nessa ou naquela cidade. Não eram eles planejarem, não eram eles pensarem em ganhar dinheiro. O problema ali era a arrogância. Por que arrogância? Porque eles não reconheciam a falta de controle que eles tinham em relação ao quando, ao onde e ao resultado. Olha o que fala Tiago. Hoje amanhã, vocês dizem, hoje amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano. Quem tinha planejado uma viagem em 2020? Alguém aqui tinha planejado a viagem em 2020? A Dedé, o Dário, eu. Alguém conseguiu ir para a sua viagem em 2020? Por mais que você, olha aí, eu conheço a Dedé, ela planeja as coisas nos mínimos detalhes. Então, se ela não, ela não pôde ir porque Deus não quis que ela fosse. Do mesmo jeito, o pastor Dário é mais planejador do que ela. E eu tenho certeza que se ele não foi porque Deus não quis que ele fosse. Mas parece que quando a gente está planejando as coisas, a gente tem certeza do que vai acontecer. Parece que tudo que a gente diz que vai fazer, realmente vai ser feito. Mas o que o texto chama a atenção é que nós não temos o controle. Por mais que você ache, por mais que você faça as contas, por mais que você planeje, a resposta vem do Senhor. Por mais que você sonhe com a sua viagem àquela cidade, por mais que você defina a data, por mais que você defina o tempo, é Deus quem está no controle. Eu tenho certeza se você é empresário, se você é negociante, você nunca pensou em iniciar um negócio pensando em falir, em quebrar. Você já conhece alguém que faz isso? Olha, eu vou abrir uma loja ali, mas eu estou pensando sinceramente em quebrar. Você quer ir junto comigo? Quem topa abrir um negócio comigo para falir? Alguém? graças a Deus. Assim eu não vou entrar nessa. Na verdade, a gente planeja os negócios para ter sucesso. Mas eu preciso entender que a resposta vem do Senhor. E eu também preciso entender que existem princípios que Deus criou. Existem princípios que eu preciso seguir. sabe, se você tiver curiosidade depois, você pode ler Deuteronômio capítulo 8. Lá em Deuteronômio capítulo 8, o povo estava chegando na terra prometida. E Deus diz assim para eles, olha, presta atenção, sabe, quando vocês estiverem cheios, fartos de se alimentar, quando seus rebanhos estiverem muito maiores, vocês estiverem com várias propriedades não ponham no coração de vocês. Eu e a minha força conseguimos isso e aquilo. Porque até o talento que você tem de produzir riqueza, foi eu que dei. Por mais que você ache que o sucesso do negócio é decorrente da tua capacidade, do teu talento, é Deus quem faz isso. Então ele pode dizer sim, você vai ter sucesso, mas ele pode dizer não, você não vai ter sucesso. Da mesma forma, Deus na sua palavra apresenta para nós princípios que vão ser testemunho para quem está lá fora de quem nós somos. Ele fala que nós devemos respeitar as autoridades, ou seja, nós devemos pagar os nossos impostos. Ele fala que a gente deve tratar nossos empregados de uma forma bíblica, com honra, não devemos reter seu salário, devemos amar o próximo como a nós mesmos. São princípios que fazem parte, que devem fazer parte do teu planejamento, como ser fiel a Deus, porque lá em Deuteronômico capítulo 8, por conta da aliança deuteronômica, o Senhor disse, se vocês agirem assim, tudo vai dar certo. Mas se vocês não agirem, tudo vai dar errado. E é muito complicado eu fazer um planejamento todo errado diante de Deus e querer que Deus abençoe. É muito complicado eu fazer tudo do meu jeito, tudo do jeito que eu penso e depois chegar para Deus Senhor abençoa. Isso é muito complicado. E é muito complicado eu fazer todas essas coisas sem pensar que tem um Deus que pode dizer basta. Chega. O Senhor ele é pai e o pai ele disciplina seu filho e muitas vezes ele vai dizer não, não, o seu negócio não vai dar certo porque você é meu filho e você não está prestando atenção o que eu falo. Eu não tenho controle disso. A arrogância ela me dá entender que eu tenho o poder. A arrogância ela me dá o entender que eu posso, que eu não preciso de Deus, que eu desconsidero Deus. Parece que às vezes muitos cristãos fazem uma separação, a minha vida secular e a minha vida na igreja. Gente, o que é isso? Então, quando o Senhor Jesus voltar, se tu estiver no trabalho, tu vai ficar, né? Porque tu não vai estar na igreja, então, tu está na vida secular, então, tu não vai. Fica na tua vida secular. Vocês lembram da mensagem da semana passada que Deus é zeloso, ele não quer dignóis com ninguém? Ele quer fidelidade plena, Ele não quer um adúltero dizendo ser seu filho, o Senhor quer fidelidade. Então, eu preciso planejar as minhas coisas levando Deus em consideração e entendendo que é Ele que vai dizer quando, que é Ele que vai dizer onde e que é Ele que vai dizer o resultado. Eu preciso reconhecer a minha limitação diante de Deus. Mas, Tiago, ele continua no versículo 14, e ele fala, ele bate bem de frente com aqueles homens de negócio quando ele coloca que vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Além da incapacidade de saber o quando, ele faz o segundo alerta. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? Sabe o que é palavra no grego aí? É vapor. Vem e some. Vem e some. O Senhor Jesus, ele tem um texto que ele fala lá em Lucas capítulo 12, de um homem rico. Rico. E que diante de todos os seus bens, ele olha para os seus celeiros e diz, eu vou destruir todos esses celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar meus bens ali dentro e vou dizer para mim mesmo, descansa, beba, alegre-se, regozije-se. Mas olha o que é que Jesus diz lá em Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a tua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Sabe o que é que você pode perguntar? Os teus bens vão te sustentar na eternidade? você vai levar o que? Eu já contei essa história, mas eu acho que ela tem tudo a ver aqui, uma história que meu pai contava, minha mãe que está assistindo agora, beijo mãe, ela lembra disso, papai chegou rápido, chegou e disse assim, olha, tinha um homem que morreu, e o desejo dele é que ele levasse todo o seu dinheiro com ele, e aí juntou os filhos lá, fizeram um caixão grande, botaram o dinheiro lá, aí chegou o filho dele de São Paulo, lá no interior, deixou trabalho para chegar, aí olhou aquele caixão enorme lá, cheio de dinheiro, disse, o que é que é isso, rapaz? Não, que o papai disse que tinha que enterrar ele com o dinheiro dele, mas rapaz, esse caixão vai quebrar, eu dou já um jeito nisso, ele pegou o dinheiro todinho, botou lá na sacola, somou direitinho, pegou um cheque e botou, pronto, bote aí, está resolvido o problema, chegar lá ele desconta, não dá para a gente confiar nas nossas riquezas, se nós não podemos confiar no nosso braço, nós não podemos confiar nas nossas riquezas, não dá, eu preciso entender que amanhã eu posso não estar vivo, quem aqui nunca ouviu falar de uma história de alguém que estava saudável hoje, como você conversou hoje e amanhã já não está mais aqui, a nossa vida é frágil, a nossa vida é limitada, ela está aqui e de repente ela some, eu preciso reconhecer a minha limitação, eu preciso reconhecer que eu não sou capaz de prolongar a minha vida, por mais que a gente, preste atenção gente, preste atenção, eu já ouvi várias histórias tristes de pessoas saudáveis, até atletas que morreram de covid e já vi casos de pessoas com asma, obesas, pressão alta e outras coisas que tiveram covid e nada, nós não temos poder de controlar a nossa vida, nós não somos capazes de evitar a morte, não somos, a morte é consequência do pecado e depois da morte vem o juízo e pastor Dario vai pregar semana que vem sobre riqueza e as riquezas podem ser testemunha contra os seus possuidores dependendo de como eles buscaram isso o que será da sua vida qual é a sua vida nossa vida é como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois some dissipa quem já foi num lugar frio saiu cedinho da manhã às seis horas da manhã aí viu tudo branquinho e de repente às sete e trinta não tinha mais nada foi-se sumiu arrogância daqueles homens que Tiago estava falando eles não reconheciam a brevidade da vida a fragilidade quando você está planejando a sua vida quando você está fazendo planos imagina eu vou passar num concurso eu vou morar em tal lugar eu vou viver de um jeito eu vou fazer isso eu vou passar na faculdade eu vou passar no ENEM eu vou estudar esse curso tal vou me realizar assim o que é a sua vida o que é a sua vida vocês são como neblina você não sabe se você vai concluir a faculdade quantas festas de formaturas foram planejadas para 2020 quantas festas de formatura deixaram de ser realizadas quantas nós não temos o controle quantas histórias tristes de pessoas que tinham tudo até passam num concurso e às vezes não conseguem tomar posse um concurso que é a sua vida passa para um pouquinho o que é que você tem feito da sua vida para e pensa você tem planejado a sua vida baseado no teu conhecimento confiando no teu braço nos teus bens no teu conhecimento será que isso realmente será que isso realmente é entender Deus como Senhor como soberano será que quando as coisas saem do controle como é que você fica quando você planeja e não sai do jeito que você imaginou qual tem sido a sua reação aonde está a tua confiança quem você acha que dirige a sua vida quem você acha que dirige os seus negócios quem você acha que dirige você quem quem se você for ler o livro de Daniel você vai ficar impressionado com que Daniel profetizou do que Deus ia fazer você vai ficar impressionado com o controle de Deus em tudo quando a gente do Marcos a gente percebeu Deus no controle de todas as coisas ele está no controle a questão é você sabe disso mas isso te influencia em que saber que Deus é soberano muda o que na sua vida a condução dos seus negócios mudou alguma coisa o planejamento que você está fazendo para esse ano considera o que Deus vai fazer a tua correria do dia a dia leve em consideração que você não vai levar nada daqui as prioridades que você tem colocado no teu planejamento olha para os teus planos em 2021 busca onde você está servindo a Deus olha para os teus planos em 2021 busca quais são as tuas prioridades vai chegar a hora em que você vai colher os frutos dos teus planos porque o mesmo Deus que está no controle ele nos diz em sua palavra que dele ninguém zomba em Galatas capítulo 6 versículo 7 o que semear você vai colher e se você semear para a carne você vai colher destruição mas se você semear para o espírito você colhe vida até planeje a sua vida considerando Deus envolva ele no seu planejamento envolva ele na sua vida faça negócios ganhe dinheiro mas com Deus planeje a sua profissão planeje os seus estudos mas com Deus qual é a motivação porque você quer isso reconheça a sua limitação reconheça a soberania de Deus reconheça e renda-se a ela que é exatamente o que Tiago fala no versículo 15 olha o que ele diz lá para a gente se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo em vez disso deveriam dizer se o Senhor quiser faremos isso ou aquilo então em vez de você planejar a sua vida confiando no seu braço em vez de você planejar a sua vida confiando nos seus bens em vez de você planejar a sua vida baseado no seu conhecimento na sua força na sua inteligência planeje a sua vida com Deus e faça tudo sabendo que tudo vai acontecer como Ele quer então em vez de você agir assim faça tudo com submissão a Deus e como é que eu posso me submeter a Deus primeiro reconhecendo a tua visão limitada você não sabe o que vai acontecer amanhã então tudo você vai colocar diante de Deus tudo você vai colocar diante de Deus segundo reconhecendo a fragilidade da sua vida a brevidade então os teus planejamentos tem que levar em consideração a vida eterna tem que levar em consideração aonde você vai chegar de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma de que adianta você ter o melhor negócio do mundo mas você não ter Deus aonde você quer chegar na eternidade pra onde você está indo o que realmente arde no teu coração é o que vai passar que está aqui na terra ou é a eternidade com o Senhor pensa na brevidade da vida pensa na fragilidade da vida e pensa como o que isso te influencia reconheça isso e renda seu Senhor renda seu Senhor considerando os princípios dele no planejamento renda seu Senhor considerando servir ele durante a sua vida aqui renda seu Senhor colocando seus negócios a sua profissão os seus estudos onde você estiver a serviço do Senhor reconheça a soberania de Deus reconhecendo que ele pode ter outros planos Deus pode ter outros planos você pode fazer todos os planos que você quiser você pode seguir até os princípios bíblicos que você quiser e não está errado mas a tua motivação não pode ser que o resultado seja o que você quer a tua motivação não pode ser o teu prazer lembra do que vimos na semana passada viver para si mesmo viver para se agradar esse não pode ser tua motivação você não pode se motivar com resultado você precisa se motivar em ser fiel e glorificar a Deus deu para entender a tua grande paixão não vai ser o resultado que você vai ter com o teu planejamento mas a tua grande paixão a tua grande alegria vai ser a fidelidade que você vai ter durante o planejamento e ao colher o resultado porque você vai saber que Deus está no controle e que o resultado é dele e por isso você vai se alegrar por isso você vai estar contente não porque deu tudo como você queria mas porque você foi fiel do início ao fim porque você reconheceu a soberania de Deus no planejamento e no resultado você sabe que ele está no controle ele está no controle eu sei que esse ano 2020 muitas pessoas se angustiaram ficaram tristes muitos colocaram a pandemia na conta de muita gente até do diabo mas a gente tem que entender que nós vivemos num mundo que caiu no pecado lá em Romanos Paulo diz que a natureza ela geme por conta do pecado ela sofre por conta do pecado isso quer dizer que as doenças vieram por conta do pecado o sofrimento veio por conta do pecado isso só vai acabar quando Jesus voltar então por mais que a gente esperneie por mais que a gente fale na verdade a gente está colhendo o fruto do nosso pecado e nós que somos cristãos que confiamos na volta do Senhor Jesus precisamos não olhar ao nosso redor para nos confortar mas olhar para Ele e lembrar que se nós amanhecemos hoje é fruto das misericórdias dEle que se renovam a cada manhã é muito bom poder ter o Senhor todos os dias sabendo que é dEle a minha vida e que se eu respiro foi Ele que me permitiu as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã bom é viver a fidelidade dEle esse é o nosso conforto essa é a nossa alegria e eu preciso entender que o resultado não é tão importante como a fidelidade ao Senhor eu preciso entender que o resultado está nas mãos dEle por isso eu submeto humildemente meus planos a Deus reconhecendo que a resposta sempre vem dEle em todos os momentos vem dEle o segundo só algumas aplicações antes de a gente passar para o segundo ponto reconhecendo nossa limitação nos submetendo a Deus como é que eu posso aplicar isso na minha vida primeiro reconheça as suas limitações mas também reconheça a soberania de Deus não separe seus negócios de sua vida com Deus mas use a sabedoria da sua palavra em toda a sua vida quem disse assim quem já disse assim eu vou orar pelo meu negócio eu vou orar pelos meus planos você já disse isso você já falou isso alguma vez ninguém nunca falou eu pensei que todo mundo ia levantar a mão vamos perguntar de novo acho que vocês não entenderam é para levantar a mão se você já disse assim eu vou orar pelos meus negócios pelos meus planos você já fez isso glória a Deus graças a Deus eu estava preocupado de ninguém estar nem orando então isso já já melhorou mas o que que você faz além de orar? não, eu vou orar para que o Senhor me dê sabedoria você já fez isso? eu vou orar para que o Senhor me dê sabedoria quem já fez isso? glória a Deus a Bíblia manda você fazer isso, não manda? e aí o que que você faz? não, pastor eu vou orar tu já parou para pensar que ele deixou uma carta de sabedoria na tua mão tu já parou para pensar que você vai orar por sabedoria e você vai para a palavra para você entender a sabedoria que ele já te deu e você vai pedir para que ele abra a tua mente os teus olhos o teu coração para que você não só enxergue a sabedoria que está na tua mão como você coloca ela em prática buscar a sabedoria do Senhor a gente busca em oração mas a busca caminhando com a sua palavra andando com a sua palavra então não separe os negócios da sua vida mas use a palavra de Deus use a palavra de Deus nos seus negócios nos seus estudos nos seus estudos sim sim nos seus estudos a Bíblia ela não vai separar não tem como tu separar ela da tua vida porque ela é o guia da tua vida não coloca a sua confiança no seu braço ou nos seus bens a gente já falou sobre isso o melhor é planejar agora pensando no amanhã com o Senhor você já pensou nisso? eu vou trabalhar dessa forma porque eu sei que eu vou encontrar com o Senhor Jesus e quando eu me encontrar eu vou olhar Senhor eu fui fiel ou melhor Ele vai dizer para você louvado seja glória ao Senhor porque você foi fiel servo bom e fiel você pode ouvir isso dele você pode ouvir isso dele o melhor é planejar seus estudos pensando nisso o melhor é planejar seus negócios pensando na eternidade com o Senhor porque Ele pode olhar para você e dizer servo bom e fiel você já pensou ouvir isso do Senhor? servo bom e fiel a incapacidade e a brevidade da vida expõe a arrogância humana e a soberania de Deus você ouviu isso aí? a nossa incapacidade de saber o quando onde o amanhã e a brevidade da vida expõe a nossa arrogância ou seja a gente acha que pode a gente acha que consegue a gente acha que não precisa de Deus mas quando você olha a nossa incapacidade de prever o amanhã de saber se eu vou estar em tal lugar amanhã se eu vou fazer passar um certo tempo em tal lugar se eu vou fazer tais negócios a nossa fragilidade da vida ela expõe que essas atitudes são arrogantes é um orgulho arrogante mas também expõe a soberania de Deus porque a gente vê o quanto nós dependemos dele ninguém no mundo conseguiu prever o que nós passamos em 2020 essas coisas acontecem para demonstrar a incapacidade e a arrogância e a arrogância humana ninguém consegue prever coisas que só Deus pode fazer da mesma forma como a gente passou por problemas é ele que vai nos livrar é ele que vai nos livrar bom Tiago continua e no versículo 16 ele começa a falar uma pequena conclusão do que a gente viu até agora e ele diz lá agora porém você se vangloriu das suas pretensões toda vanglória como essa é maligna toda vanglória como essa é maligna sabe se você disser que não é tentado a fazer as coisas do seu jeito se você disser que não é tentado a confiar em algo que você planejou eu desconfio da tua resposta porque quando Eva olhou para aquela fruta e disse assim o diabo disse para ela essa fruta vai te fazer como Deus conhecedora do bem e do mal o pecado passou a habitar no coração de Eva de Adão e nós recebemos essa herança então nós temos dentro de nós um desejo de autossuficiência um desejo de sermos nós você já prestou atenção quando você está jogando 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 uno jogando videogame jogando futebol queimado eita queimado eu acho que nem se o povo sabe o que é quase entreguei minha idade aí você quer ganhar você quer ser melhor do que o outro você quer olhar e dizer assim rapaz eu fiquei pensando quando eu chegar hoje lá na igreja eu vou olhar para o Dário e dizer assim rapaz como é que o meu time faz um jogo daquele ontem mas eu posso olhar para o Dário o teu também hoje misericórdia a gente quer fazer essas coisas a gente quer ser melhor é tentador é tentador a gente querer saber o quando o onde e a gente querer prever e ter certeza do resultado é tentador nos gloriarmos a nossa capacidade dos nossos talentos até dos nossos bens até do nosso time a gente quer se gloriar mas olha também é do tentador todo esse pensamento e essa atitude deu para entender é do diabo todo esse pensamento e essa atitude o que Tiago está dizendo aqui é que toda essa vanglória você gloriar-se de poder fazer as coisas você se gloriar da sua autossuficiência da tua arrogância da tua independência de Deus tudo isso aí é do diabo é maligno não é de Deus então esse pensamento ele não é um pensamento do Senhor vocês lembram de Tiago 4 lá em Tiago 4 a gente viu a gente está em Tiago 4 mas lá no início nós vimos que Deus se opõe aos é o versículo da semana vamos ver como é que nós estamos Deus se opõe aos e concede graça aos humildes e aí ele começa a dizer submetam-se a Deus aí ele vai começar resista ao diabo e por aí não é isso? pois é versículo 17 a vanglória da arrogância é maligna pois é mas o Tiago está dizendo no 17 que não se submeter a Deus é pecado então pense nisto pois quem sabe o que deve fazer o bem não faz como é de pecado esse versículo é um versículo muito maltratado maltratado hoje eu estava almoçando com os meus filhos aí tinha lá o aniversariante e tinha o filho do meio e aí eles estavam conversando sobre um assunto e aí o filho do meio começou a falar de outro assunto fez uma pergunta que não tinha nada a ver com o assunto estava sendo conversado e aí o aniversariante deu uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta dele pastor e o que é que eu tenho a ver com isso o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando é o que fazem com esse versículo nós estamos falando de arrogância de orgulho de uma atitude pecaminosa o fato de você ser arrogante então não fazer o bem aqui o que é? é ser arrogante é não se submeter a Deus às vezes você pega um texto bíblico que está falando de uma coisa e mete uma coisa outra coisa que não tem nada a ver com a história nada a ver o texto aqui ele está dizendo claramente quem sabe o que deve fazer o bem e não faz comete pecado quem sabe que deve se submeter a Deus e não se submete comete pecado quem continua arrogante comete pecado o arrependimento da arrogância então é se submeter a Deus eu me submeto a Deus lembra lá do início do capítulo submissão a Deus Deus resiste se opõe aos orgulhosos mas ele concede graça aos humildes portanto submetam-se a Deus gente cuidado com a arrogância ouvir a exortação da palavra e não praticar é pecado tudo que a gente está falando aqui falamos a semana passada você pode ir para casa tropeçar na esquina e vir tudo embora mas se você for para casa e começar a meditar nessa palavra se agarrar com ela isso é uma atitude humilde isso é uma atitude humilde mas quando você ouve a palavra exortado na palavra e não faz nada isso é pecado Tiago está alertando para eles que é sábio praticar o bem temendo e rendendo-se a Deus com a humildade que provém da sabedoria é sábio praticar o bem ou seja é sábio se submeter a Deus temendo e rendendo-se a Ele com a humildade que provém da sabedoria mas vamos ver isso na prática vamos ver como é que a gente vai fazer isso lembra do do quadrinho lá da pregação passada pois bem a submissão Deus soberano você está vendo aquela figurinha lá imagine-se você no lugar daquele cidadão certo imaginou presta bem atenção a cena ali tem um versículo ali que está na mente dele Deus se opõe não, não valeu não valeu se eu estou demais se eu estou falando alto o que você não consegue bora lá Deus muito bem Tiago 4,6 se não aprenderam na semana hoje aprenderam Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça o cidadão ele está segurando lá com a mão certo certo e tem um e tem um negócio aqui na outra mão dele o que é o negócio e tem uma mãozinha lá em cima para resgatar o caboclo para ele pegar a mãozinha qual das mãos mais não qual das mãos ele precisa soltar a do saquinho ou a outra você vê que não é bem um saquinho não pensa você no lugar dele dependendo do seu orgulho o saco pode ser bem pesado bem pesado então qual é a primeira coisa que você tem que fazer jogar o orgulho fora eu vou me submeter a Deus eu vou me submeter ao Senhor então Deus concede graça aos Deus concede graça aos humildes então a primeira coisa que eu vou fazer é confiar na graça do Senhor então eu me submeto a Deus e o que é que eu vou fazer eu vou resistir ao diabo você lembra da tentação de você fazer o que você quer de você confiar em você mesmo lembra que você está fazendo um planejamento e vai aparecer um atalho para você para que você não siga os princípios da palavra mas você faça de outra maneira para chegar no resultado que você quer mas você resolveu se submeter a Deus e como fruto dessa submissão você vai resistir ao diabo as armadilhas que ele vai colocar no caminho pensando no que você deseja então ele coloca lá eu estou pensando em passar no Enem aí quando eu chego lá no Enem cai o gabarito do cidadão na minha frente e eu fico lá e agora eu sei que aquele caba ali vai fazer a prova para medicina e estudar de manhã tarde e noite olha a tentação eu estou montando o meu negócio e eu tenho pressa para botar o meu negócio para funcionar e chega um cidadão lá e diz olha aqui tem que botar isso tem que botar aquilo tem que botar aquilo outro mas nós podemos conversar conversar de outra maneira para sair mais rápido resistir ao diabo e ele faz o que? eu vou me aproximar de Deus eu vou estar em oração com o Senhor eu vou estudar os princípios bíblicos que eu preciso para usar naquela situação vou memorizar os textos da palavra que vão me dar força que vão fortificar a minha fé eu vou ter a certeza que se eu me deleitasse no Senhor se eu me agradasse do Senhor ele vai satisfazer os desejos do meu coração por isso eu vou me aproximar dele e ele vai se aproximar de mim e as minhas atitudes de resistir ao diabo de aplicar a palavra de Deus na minha vida vão mostrar que eu vou ter limpado as minhas mãos vão ser um testemunho a todos que me rodeiam e quando eu estiver querendo vacilar na fé vindo pensamentos que me lembram do sofrimento vindo pensamentos que vão me deixar angustiado eu vou abrir a palavra de Deus posso abrir em Lamentações capítulo 3 posso ver a angústia de Jeremias lá sentado à beira do templo destruído com o seu povo escravizado lembrar de tudo isso e lembrar da tristeza que isso traz em mim desfalece a minha alma mas também eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança a fidelidade do Senhor as misericórdias do Senhor a salvação do Senhor isso vai fortalecer minha fé eu vou deixar de ser dividido eu vou ser um só no Senhor como Cristo é mas eu sei que eu estou aqui eu sei que eu sou homem eu sei que eu vou pecar em algum momento eu posso cair eu posso piscar o olho me distrair e cair e eu vou me entristecer de tal modo que eu vou sentar e pedir ajuda ir para a palavra e vou planejar como não cair mais e vou me humilhar diante do Senhor porque eu sei que ele é soberano e eu sei que é dele que vai vir a resposta certa e tudo e tudo que for que for feito em mim nos meus negócios nos meus estudos na minha família nos meus filhos tudo a resposta vai vir dele e é nele que eu ponho a minha confiança bendito o homem que confia no Senhor que faz dele a sua força ele será como a árvore plantada à beira do rio e mesmo quando vier a seca não perderá suas folhas mas maldito homem que confia no seu braço em quem você quer confiar aonde você põe a sua confiança lembra da nossa pergunta essa foi a nossa pergunta pode passar a fazer planos onde você deve colocar sua confiança renda-se a Deus colocando toda a confiança dos seus planos nele use a sabedoria da palavra de Deus nos seus planos em todas as áreas da sua vida não separe vida secular vida da igreja vivam a vida só com o Senhor use os princípios que ele tem colocado ensinado a você na sua palavra não coloque a sua confiança na sua força mas planeje sempre pensando no além pensando que você vai se encontrar com Cristo pensando que você vai prestar contas nunca se vai glori da sua capacidade pois todo resultado vem do Senhor em todas as situações lembre-se em todas as situações lembre-se Deus está no controle não perca o controle porque Deus não perdeu amém vamos ficar em pé e vamos orar agradecer a Deus porque Ele é soberano e está no controle de tudo Pai querido eu louvo ao Senhor Pai porque a minha vida está nas Tuas mãos eu louvo ao Senhor porque é o Senhor que dirige os meus passos eu louvo ao Senhor porque é com o Senhor que eu quero me encontrar na eternidade eu louvo ao Senhor porque o Senhor permite que a gente não só estude a Tua palavra mas possa expor ela aqui nessa igreja eu louvo ao Senhor porque essa palavra tem sido colocada em lugares que eu nem sei onde mas o Senhor sabe mas eu te peço Pai que onde a Tua palavra chegou hoje o Teu Espírito possa nos convencer do pecado da justiça e do juízo possa produzir frutos de arrependimento e que nós reconheçamos a nossa limitação diante do Senhor que a gente se submeta a Ti reconhecendo na Tua soberania e que o Senhor é Deus nos leve em paz e nos protege Pai em nome de Jesus Amém